O GRANDE PLANETA NIBIRU SE APROXIMA DA TERRA Seria o grande astro, o grandioso planeta Nibiru, ou planeta X, como queira falar? Seria ele o futuro causador do fim dos tempos, fim da raça humana? A história desse grande corpo celeste presente na arqueologia é bem antiga. Segundo algumas teorias, que Nibiru seria a casa dos Anunnakis extraterrestres. Há boatos que os Anunnakis seriam nossos criadores, nossos pais. Após a aproximação desse planeta X, prevista para 2019 a 2020, segundo as teorias, nos causará danos, tanto no planeta Terra e também em nossa inteligência. Raciocínio humano, devido a seu grande campo magnético, nos causando amnésia, nos fazendo voltar à idade da pedra, no grau de raciocínio humano. Enquanto o planeta passaria por grandes mudanças climáticas, grandes furacões, terremotos, maremotos, seria muitos danos colaterais na Terra e causando a morte de milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas. Segundo a teoria de alguns estudiosos, o planeta X, ou Nibiru, passa a cada 3 mil anos. Segundo a NASA, diz que o planeta Nibiru não existe. Então meus patriarcas, você acredita na palavra da NASA? Você acha que se realmente existisse o planeta Nibiru vindo em nossa direção, eles nos avisaria? Não esqueça de deixar nos comentários sua opinião para que possamos debatê-la. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.